Paz e graça, queridos irmãos, eu sou o professor Rafael de Brito e esta é a nossa palavra do dia. O evangelho de hoje se encontra em Lucas capítulo 21 de 12 a 19 e Jesus aqui, ele começa a explicar aos seus discípulos a necessidade que eles precisam de ter a confiança nele, porque será ele que irá diante de todas as acusações, provações, tribulações que o discípulo enfrenta, será o próprio Deus a defendê-lo. O evangelho está justamente no evangelho de Lucas e nos diz assim, naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues a sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos, eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, é permanecendo firmes que ganhareis a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse evangelho a princípio parece ser um anúncio da catástrofe. O discípulo vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser levado e traído pelos seus próprios familiares. Mas se você prestar atenção no texto, o Senhor no final diz o seguinte, nenhum só fio da vossa cabeça cairá, porque eu guardarei a tua vida. Portanto, permaneça firme. Claramente que Mateus está falando também para uma comunidade que já está sendo perseguida pelo Império Romano naquele tempo. Já é época dos mártires e muitos homens e mulheres se entregam, seja nos grandes anfiteatros romanos, jogadas feras, crucificados, apedrejados, esfolados vivos. Jesus, veja, como explicar que nenhum fio da nossa cabeça vai cair, sendo que nós vemos que aquele que foi levado em suplício morre? É justamente aqui que está o segredo. Jesus está dizendo a nós que o cristão é aquele que acredita na vida eterna. E existe a morte eterna. A morte eterna, na verdade, é a perdição. Portanto, o Senhor está dizendo, permaneça firme no propósito. Permaneça firme naquilo que é o teu chamado. Porque no momento mais importante da tua vida, eu estarei ali para ser o teu defensor, o teu advogado, o teu parácrito, aquele que defende a tua causa. Nosso Senhor está dizendo, então, nesse evangelho de hoje, que é para você não perder a esperança. Nem tudo está perdido. Apesar que muitas vezes pareça que tudo está ruindo, como nós vimos nos evangelhos anteriores, quando Jesus começa aqui nesse texto também falar sobre a destruição do templo, Nosso Senhor está dizendo o seguinte, Calme, porque se você não acalmar o seu coração e deixar o teu coração ser perturbado pelas coisas exteriores, você não vai conseguir enxergar o essencial. E o essencial está justamente no fato que aquele que me protege, aquele que me guarda, é o Senhor. Aquele que guia a minha vida é o Deus de Israel. Aquele que está ao teu lado nesse dia de hoje é o Senhor. Existe uma promessa na tua vida. E a promessa é justamente essa certeza de um Deus que não vai deixar que nenhum mal atinja você, porque Ele cuida de todas as coisas. Eu desejo a você nesse dia que você possa redobrar as tuas orações, que você possa ser colocado de pé pelo Senhor. E que nesse dia, tudo aquilo que você está passando, seja todas as dificuldades que você tem que enfrentar na tua vida, eu te desejo o dom de Deus sobre a tua vida, o Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor vem até nós e nos mostra o tanto que nós somos importantes pra ti. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque a tua companhia na aprovação é uma companhia acertada, é uma companhia aceitada e uma companhia também preparada pelos céus para me fazer vencer. Que Deus te dê a vitória nesse dia, que Deus te coloque de pé, que o ânimo que estava esvaindo na sua vida possa voltar de novo a reinar no teu coração. Que nosso Senhor te abençoe, compartilhe, mande pra todo mundo essa mensagem, porque essa palavra tem o poder de transformar as nossas vidas. Deus te abençoe infinitamente.